E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das mudanças do sistema tributário que podem vir com a reforma do Imposto de Renda que foi aprovada nesta semana pela Câmara. Eu converso com o Bernardo Api, que é economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Bernardo Api, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a participação. E vamos falar dessa reforma que foi aprovada pela Câmara, deixou muitas questões no ar. As empresas ainda estão fazendo as contas para ver de fato se haverá aumento de carga tributária. Em alguns casos pode haver esse aumento. O governo talvez perca a receita, inclusive as estimativas aí do secretário de Fazenda é de alguma coisa em torno de mais de 50 bilhões de reais. Eu queria a sua avaliação em relação a essa proposta. Bom, eu acho que é uma antirreforma. Uma reforma, você deveria fazer mudanças que favorecem o crescimento da economia e melhoram a distribuição de renda. O resultado que foi aprovado ontem na Câmara provavelmente vai ser uma redução do crescimento da economia e uma piora na distribuição de renda. Então, a minha avaliação é bastante negativa e por vários motivos que a gente pode discutir agora na nossa conversa. O governo é justificativo, inclusive, de uma progressividade que estaria facilitando a correção da tabela para os trabalhadores, com o aumento da faixa de isenção e fala também dessa redução do imposto de renda para as empresas. Só que tem atachação do lucro e dividendos, tem mudança sobre juros, sobre capital próprio, tem alterações para empresas que fazem opção também do lucro presumido. Tem muita mudança, não é? Tem muita mudança. Vamos tratar por partes. Primeiro, imposto de renda pessoa física. Estava precisando fazer a mudança na tabela. Esse é o lado positivo da reforma que foi aprovada. Empresas. Aqui temos situações as mais variadas possíveis. Vamos falar primeiro da questão que você falou aí do lucro presumido. Hoje, nós já temos pessoas de altíssima renda, por exemplo, que ganham R$ 100 mil por mês, que são profissionais liberais que trabalham como sócios de uma empresa do lucro presumido. Então, vamos supor que ele fatura R$ 125 mil por mês na empresa, ele tem R$ 25 mil de despesa para manter a empresa, aluguel, secretário, etc. E aí o lucro dele é R$ 100 mil, que é a renda dele. Hoje, esse empresário já paga pouquíssimo imposto. Paga menos de 12% de imposto sobre esses R$ 100 mil que ele está recebendo. Muito menos do que paga um empregado formal com uma renda muito menor do que ele. Com a reforma que está sendo aprovada, que foi aprovada na Câmara ontem, essa tributação cairia para cerca de 9%. Ou seja, em vez de corrigir uma distorção que existe hoje, a reforma aumenta uma distorção. Aí você vai dizer, essa pessoa vai ficar feliz. Sim, vai ficar feliz. Óbvio, ele já não paga nada hoje, vai pagar menos que nada com a reforma que foi aprovada. E aí, claramente, tem perda de receita e de um jeito muito ruim. O governo perdeu a arrecadação para dar dinheiro para quem não precisa, de quem deveria pagar mais imposto, não menos imposto. Então, esse é o primeiro problema da reforma. Segundo problema, aí vamos falar das grandes empresas, médias e grandes empresas. Neste caso, vai ter situação para tudo quanto é gosto, está certo? Vai ter empresa que vai pagar mais, vai ter empresa que vai pagar menos, porque depende de uma série de fatores. Depende de quanto o dividendo é distribuído, depende de qual é a alíquota efetiva da empresa, porque hoje a alíquota nominal na empresa é 34%, quer dizer, 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Mas, na prática, as empresas não pagam sobre o lucro contábil 34%, pagam menos. Tem empresa que paga perto de 34%, tem empresa que paga menos de 10%. Então, vai depender muito do perfil da empresa. E vai depender, obviamente, da quantidade de dividendo que é distribuído. E aí vai ter situações das mais variadas possíveis. Em particular, tem um ponto que me desagrada bastante nesse modelo, é que da forma como ele foi desenhado, na verdade, quem realmente vai pagar mais é o pequeno acionista da grande empresa. Porque hoje, ele paga só na empresa, 34%, e o dividendo é isento. Com a reforma, ele vai passar a pagar 26% da empresa, sobra 74%, e vai pagar mais 15% desse 74%, que dá mais 11,1%. Então, ele vai passar a pagar 37,1%. Então, vai aumentar a tributação dele. Já o grande acionista da empresa, esse grande acionista, ele hoje paga 34% da empresa, ele vai passar a pagar 26% da empresa, só que ele, quando distribui lucro, geralmente, ele tem uma holding. E na distribuição para a holding, não vai ser tributado. E o grosso desse lucro, ele reinveste. E vai pagar menos imposto do que paga hoje. Só naquele pouco que ele distribui para o consumo pessoal dele, é que ele vai pagar mais imposto do que ele paga hoje. Então, na verdade, a mudança que foi feita, beneficia quem não deveria beneficiar, que são pessoas que já pagam pouquíssimo imposto hoje, que são esses PJs, principalmente de altíssima renda, que estão no lucro presumido. E, na verdade, vai penalizar o pequeno acionista da grande empresa e, provavelmente, aí depende muito da situação, mas favorecer o grande acionista da grande empresa. Eu acho que é uma reforma muito desequilibrada. E, no agregado ainda, ela elimina o juros sobre capital próprio, que é um fator que ajuda a ter mais investimento nas empresas, e cria distorções. Por exemplo, vai ter um monte de empresas deixando de crescer para poder se beneficiar desse limite de 4,8 milhões para a isenção de dividendos, ou até fragmentando a empresa para poder se beneficiar. O resultado final é que a economia cresce menos. É, planejamento tributário, inclusive, para escapar dessas mudanças, até mesmo a taxação de lucros e dividendos. Agora, a gente percebe que aumentou muita complexidade. E, na verdade, o que se esperava de uma reforma tributária, que vinha em discussão tanto na Câmara como no Senado, e a proposta que estava na Câmara foi elaborada pelo Centro de Cidadania Fiscal, você participou dessa elaboração, não é? Previa essa fusão para simplificar, pelo menos, o sistema. Se não há condições de o governo abrir mão de receita, pelo menos a simplificação trouxesse alguma redução de custo para as empresas. Agora, Bernardo, o Senado ainda tenta salvar uma outra proposta que também permite a fusão de vários tributos. Tem o IVA Dual. Você acha que dá para conciliar tudo isso, o que vai sair da Câmara agora, que terá de ser aprovado pelo Senado, e mais essa proposta que está em tramitação no Senado? Bom, deixa eu falar primeiro dessa questão da simplificação, que eu acho que é um ponto importante. Na verdade, a gente tem duas reformas sendo discutidas. Uma reforma da tributação do consumo, que tem um projeto no Senado, que é um projeto amplo, que inclui tributos federais, estaduais, municipais, e tem um projeto do governo mais restrito, que trata só de piscofins, que está na Câmara dos Deputados. E, além disso, tem essa reforma do imposto de renda. Na reforma da tributação do consumo, todos os projetos que estão sendo discutidos simplificam muito o sistema, e isso é muito importante. A simplificação do sistema corrige distorções e vai ajudar o Brasil a crescer mais. E muito. O impacto sobre o crescimento pode ser muito relevante. Na reforma do imposto de renda, a proposta que o governo enviou e que foi aprovada agora pela Câmara, ela complica o sistema, sem dúvida nenhuma, porque é mais simples tributar só na empresa que tributar na empresa e na distribuição, até porque as pessoas começam a fazer planejamento tributário para tentar distribuir de forma disfarçada lucros, e isso exige controles. Mas não necessariamente é ruim. Se você tornasse o sistema um pouco mais complexo e o resultado fosse ter um sistema mais justo e que ajudasse a economia a crescer mais, seria uma troca ok, valeria, valeria a pena. Mas, na verdade, a mudança que foi aprovada na Câmara, ela torna o sistema mais complexo e não ajuda a economia a crescer mais. Bom, com relação a essa proposta, a essa reforma ampla da tributação do consumo que está no Senado, e, de fato, a ideia é essa mesmo, o que a gente chama de um IVA dual, o que está sendo discutido, é ter um imposto sobre bens e serviços que seria estadual e municipal e uma contribuição sobre bens e serviços que seria federal. E esse projeto, que, como eu falei, ele simplifica muito o sistema tributário, ele teria um impacto muito grande sobre o crescimento da economia brasileira, ele, provavelmente, nas próximas semanas, a expectativa é que tenha o relator, o senador Roberto Rocha, presente o seu parecer. Se vai ser votado ou não vai ser, eu não sei, Denise. Realmente, está uma situação política muito complexa, tem um grau de tensão razoável entre Câmara e Senado também. Eu não sei se vai ser votado. O que eu sei é que, aparentemente, o senador está conversando com o governo, tentando atender demandas do governo dentro desse projeto, para poder ver se tem apoio do governo para tentar viabilizar a aprovação. Agora, realmente, é um ambiente político muito complexo agora. É, exatamente. Toda a pressão contrária a essa proposta que foi aprovada na Câmara, agora vai para o Senado, para ver se o Senado derruba a proposta. Existe, inclusive, essa possibilidade, como aconteceu nesta semana, com aquela mini-reforma trabalhista. O Senado simplesmente derrubou, porque não gostou do que foi agregado à proposta original. Então, haverá muita pressão, especialmente dos estados, pela derrubada e de entidades empresariais, não é? Eu acho que sim. Eu acho que tem estados e municípios que o que foi aprovado na Câmara ontem estão perdendo receita. Tem várias contas, mas todas elas mostram uma redução de receita e uma redução de receita de estados e municípios. Acho que tem uma parte do setor empresarial que certamente vai ficar contra a proposta. O que eu espero é que o Senado possa fazer uma discussão profunda do tema. Uma discussão avaliando várias alternativas, avaliando os prós e contras de cada alternativa, que seria o que deveria ter sido feito desde o começo. O governo mandou uma proposta, o presidente da Câmara levou diretamente para o plenário sem fazer nenhuma discussão, nenhuma audiência. O relator recebeu, vamos ser bem honestos, um lobby, atendeu uma parte dos lobbies, outras não atendeu, e apresentou o projeto dele, que, na verdade, é uma versão piorada do que o governo havia enviado. O governo tinha mandado um projeto descalibrado. Estava exagerado, estava onerando muito o lucro das empresas, mas o desenho geral estava melhor do que o desenho geral do que foi aprovado na Câmara dos Deputados. O que a gente espera é que o Senado Federal faça uma discussão olhando prós e contras de diversas alternativas, vendo quais são os problemas que tem hoje, vendo como eles podem ser resolvidos, e não ampliando problemas como foi aprovado ontem. É isso, ouvimos o Bernardo Pique, economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Bernardo Pique, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado. Com vocês.